Ó, vamos ser honestos, a maioria das empresas de prestação de serviços, bem, elas deixam muito a desejar. Elas quase sempre perdem o horário de atendimento do cliente, chegam atrasadas na visita, perdem ordens de serviço e não conseguem ter lucros em seus negócios. É uma bagunça. Agora deixa eu te falar sobre o alvo, ele transforma a gestão da sua empresa. Você pode ter ordens de serviços em segundos e totalmente digitais e o seu cliente recebe tudo em tempo real. Você agora está no século 21. Você acompanha seus técnicos e sabe exatamente a hora que ele chegou e saiu do cliente. Você nunca mais vai ficar no escuro. Ah, vai facilitar muito o seu trabalho, né? E o controle de peças e equipamentos fica muito fácil. Você cadastra tudo no aplicativo e em segundos você tem a gestão de todo o seu inventário. Gente, chega de perder dinheiro, né? Ó, e agora a melhor parte, vender mais. Com o alvo você envia orçamentos em segundos e acompanha o status de cada um deles, facilitando muito o seu trabalho e aumentando o seu faturamento. O seu cliente vai adorar a sua empresa. Gerenciar seu time de qualquer lugar com o alvo. É só clicar no link e testar de graça. Vai! Vai!